Depois de se destacar no campeonato estadual de jiu-jitsu na Argentina, chegou a vez do atleta Kayak Angelin mostrar sua luta no sul-americano deste sábado, hein? Mas além dos treinos no tatame, o atleta também realiza uma avaliação física para cuidar da saúde. A Fernanda Fernandes acompanhou tudo e conta agora pra gente. A última competição internacional do atleta foi no início de novembro na Argentina, onde competiu com outros 98 atletas e conquistou o terceiro lugar. Cada campeonato que a gente participa, independente da intensidade dele, é uma experiência incrível. Eu tive a classificação de bronze e pra mim, como eu digo, foi com gosto de ouro, porque entre 98 atletas conseguir um bronze é uma conquista enorme, principalmente no meu caso, que estou no início da carreira. Agora, para melhorar o resultado, e quem sabe até conquistar a medalha de ouro, está intensificando os treinos para o sul-americano que acontece no próximo fim de semana no interior de São Paulo. E isso porque ele sabe que lá o nível de dificuldade será ainda maior. Pelo fato de ser um campeonato dentro do Brasil, mas é um campeonato de nível muito maior, justamente porque só vão participar atletas que tiveram algum título em 2015. Não é qualquer atleta que pode estar se inscrevendo. Por mais que possa ser menos atletas, não 98, como foi na Argentina, mas um nível bem mais alto. Então a dificuldade aumenta sim um pouco. Como parte da preparação, Kaique também faz com frequência uma avaliação de força, potência e percentuais de gordura, água e massa magra no corpo no núcleo de aptidão física da Universidade Federal de Mato Grosso. O objetivo é melhorar o desempenho dele. O núcleo, na verdade, é um grupo multidisciplinar que a gente trabalha desde a área de saúde até o esporte. Nesse caso específico, o que nós estamos falando é de um planejamento para o atleta melhorar o seu rendimento. Para isso se afeita uma avaliação, a partir dessa avaliação monta-se os treinamentos dentro do calendário que ele tem. O objetivo de competição, nesse caso que nós estamos falando também, o campeonato brasileiro do próximo ano. A utilização de suplementos à base de carboidratos, muito comum entre os atletas, inclusive para quem luta jiu-jitsu, também é algo que vem sendo estudado pelo departamento. Esse é um carboidrato já conhecido, ela é uma reposição rápida, é utilizada nas academias. A literatura sabe que ele funciona, a absorção dele é bastante eficiente e rápida. Mas não tem um estudo ainda, vendo se isso vai melhorar alguma coisa de maneira direta no rendimento do jogador de jiu-jitsu. Então a gente está simulando uma competição para ver se repor esse carboidrato antes da luta e durante as lutas vai melhorar no rendimento. Se isso for verdadeiro, essa hipótese que a gente vai testar, aí nós vamos estar também dentro desse planejamento prescrevendo uma reposição mal destrina para esses atletas.